Uma idosa de 68 anos ficou gravemente ferida depois de ser atropelada na região do Vale do Aço. O acidente aconteceu no perímetro pano de uma rodovia aí, Patinga. A Gisele Ferreira tem detalhes. Onde é que foi esse acidente, hein, Gisele? Nico, este acidente aconteceu em um trecho muito perigoso aqui da BR-381. Inclusive, há constantes acidentes ali envolvendo pedestres. Isso porque a passagem mais próxima fica a cerca de 500 metros do local onde essa idosa foi atropelada. Ontem, de acordo com o que foi apurado ali pela polícia rodoviária, ela havia acabado de sair do carro, que é o carro parou próximo a um ponto de ônibus e ao atravessar acabou atropelada. A idosa tem 68 anos. Ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros ao Hospital Márcio Cunha, onde ficou internada em estado grave. O motorista do carro disse que percebeu quando a idosa ficou indecisa se ia ou se ficasse parada. Ou se voltava, né? Como a rodovia tem um fluxo de trânsito muito rápido e realmente não é local para atravessar, essa idosa teria ficado ali confusa. E é questão de fração de segundos, né, Nico? E aconteceu este acidente. O motorista disse que não conseguiu evitar essa batida. Este trecho é bastante complicado, Nico, porque não tem passarelas adequadas para os pedestres atravessarem. E aqui tem, são muito distantes do local para onde dão acesso às vias, as vias públicas dentro de Ipatinga, né, já que a gente está falando de uma rodovia que margeia aqui a cidade. A situação agora, Nico, é esperar, né, que essa idosa se recupere. Volto com você. Obrigado, Gisele. A gente torce para que ela se recupere o quanto antes, né, o quanto antes, né. E é o que a Gisele disse ali, na fração de segundos acontece o acidente, né, o tempo de resposta de uma frenagem, né, até o condutor avistar o obstáculo e tentar frear. Por isso que é importante estar sempre ligado no trânsito, né, tem que tomar muito cuidado, especialmente pessoas idosas, cuidado na hora de travessia, né. Obrigado.